Estamos na semana na Páscoa, que peregrinação, 33 anos, 33 anos que o Senhor Jesus Cristo viveu sem cometer um pecado sequer. Por essa razão, ele vence, ele vence o diabo na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Vence a morte, ressuscitando no terceiro dia, sobe ao céu e assenta a direita de Deus Pai. O mais gostoso que ele gerou a mim e você, nessa semana de Páscoa é a semana que nós nascemos. É verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nascemos porque o Senhor Jesus Cristo morreu. E eu convido você, nesse domingo, a celebrarmos o nosso culto de Páscoa. Você, aqui do Brasil e aí também da Argentina, todos nós vamos celebrar essa Páscoa com muito carinho. Que Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!